Fala pessoal, tudo certinho? Da notícia acontece, seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece As fichas, o lápis Estamos na quarta-feira Dia 5 de agosto de 2020 10 horas e 31 minutos Porém, eu creio que começamos a gravar Antes das 10 e meia da manhã Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junto E vocês que estão conosco no canal Sem o apoio de vocês, nós não existimos Por favor, critique, elogie, compartilhe E deixe o seu joinha, críticas e sugestões Construtivas também são sempre muito bem-vindas Está passando agora pelo canal Ainda não tem inscrição, por favor Se inscreva, critique, elogie, compartilhe E deixe o seu joinha E quanto mais gente, melhor, divulgue nosso canal Quanto mais amigos, melhor Bom, falando com os católicos Pois é, atenção católicos Oremos pelas vocações Sacerdotais e religiosas Na igreja católica Ou seja, agora no mês de agosto Porque nesse mês de agosto é Voltado para as vocações Padres, religiosos, religiosas Freiras e etc O mês vocacional Lembrando que a palavra vocação Do português do Brasil Vem do latim vocare Perdão Português do Brasil A palavra vocação Vem do latim vocare Que quer dizer chamado Tudo a ver Bom, muito bem É que possamos ter padres E religiosos Realmente que não sejam comunistas Socialistas E também Que não tenham nenhum viés político Que é contra A vontade de Deus Porque no momento que a gente está vivendo Eu creio que não basta Apenas a gente orar Para que tenhamos Padres e religiosos Na igreja Precisamos A palavra de Deus tem que continuar Sem padre Não tem eucaristia Não tem comunhão Só que a gente precisa de padres Sacerdotes Seminaristas Freiras Irmãos e irmãs E etc Que realmente Não tenham vínculo E nenhum viés Vermelho Socialista Porque Como Que não sejam também A favores A favor, perdão Da teologia da libertação Mas aí eu já estou indo Em outros campos O que vocês acham sobre isso? Que tenhamos Boas e santas vocações Padres e religiosos Onde a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Tem mais Na bota Vou